Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam ótimos. Mais uma aula aqui para o canal. Hoje estou trazendo uma versão gospel da música Como Nunca Antes, da Isadora Pompil. Essa música, pessoal, o tom original dela é o La Maior, tá bom? Porém, eu facilitei aqui esse arranjo e transcrevi ele para Sol Maior. Porém, se você quiser tocar no tom original, acompanhando o vídeo, você pode colocar um capo traste aqui na segunda casa, tá? E você vai trabalhar com as formações dos acordes do campo harmônico de Sol Maior, porém, vai soar em La Maior, tá bom? Então, vamos para a aula. Eu vou tocar primeiro esse arranjo e depois eu volto explicando passo a passo com a tablatura abaixo do vídeo para vocês acompanhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Vocês viram aí que ficou um arranjo bem tranquilo. Tentei fazer o mais facilitado possível para que todos aí consigam acompanhar. É muito importante que você preste bem atenção aqui como eu estou formando os acordes aqui para que você consiga tirar um som mais limpo possível aí, destacando bem a harmonia que são os acordes do dedilhado, mais a melodia na ponta, tá bom? Aqui a gente já começa, pessoal, com o acorde de Sol Maior com sétima, tá? E a gente já começa com o Solinho aqui sem formar o acorde e depois a gente vai formar o Sol Maior com sétima aqui. Eu vou tocar bem devagar. Olha a posição dos meus dedos que eu estou fazendo aqui, tá? E tente acompanhar com o vídeo aí. Bem, pessoal, agora a gente vai entrar aqui no acorde de Mi menor com sétima. Você pode formar ele tanto com o dedo 1 como com o dedo 2, tá? Preste bem atenção como eu estou tocando aqui. É importante você sempre deixar os dedos livres aqui para fazer as melodias na ponta. Olha como que ficou aí de uma forma bem lenta. Agora a gente vai entrar aqui no acorde de Sol Maior com sétima, tá? A gente vai fazer a pestana aqui, tá? Se você não quiser formar a pestana, não precisa. Faça com o dedo 1 e dedo 4 aqui, tá? Pegando a casa 2 e a casa 4, mas eu aconselho você a fazer uma pestana aqui, tá bom? Eu vou tocar bem devagar aqui para você ver como que ficou. Bem, pessoal, então o próximo acorde aqui é o acorde de Fá sustenido menor com sétimo. Como a gente já está com o Si menor com sétimo formado aqui, é só você desmanchar o dedo 2, 3 aqui e deixar a própria pestana formada, tá? E vai passar o baixo aqui para a corda 6. Olha como que ficou o acorde de Fá sustenido menor com sétimo. O próximo acorde aqui é o acorde de Sol Maior com sétimo. Eu aconselho você a formar aqui esse acorde com o dedo 2 aqui na casa 3, para pegar a melodia aqui na casa 2 e deixar o dedo 3 e 4 livre aqui para pegar a melodia na casa 3, e depois na casa 5, olha o aberturinho que vai fazer. Sempre deixando o baixo fixado aqui, tá, pessoal? Não tire o baixo de forma nenhuma, tá? Olha só como ficou esse acorde. Agora, pessoal, esse acorde de menor com sétima, a gente não precisa formar ele, porque a melodia está na ponta e eu mantive os dedilhados de corda solta, então é tranquilo. Olha só, dedo 1 aqui fazendo a melodia na casa 2, depois dedo 2 fazendo a melodia na casa 3 aqui, bem tranquilinho. Olha como que vai ficar essa parte. Novamente aqui, um acorde de si menor com sétima de pestana. Aqui você não precisa formar o si menor com o dedo 3, tá? Só o dedo 1 e dedo 2, porque depois a gente vai usar o dedo 3 aqui para fazer a melodia casa 3 e soltar para a casa 2, tá? E depois o dedo 4 a gente vai usar para pegar a melodia aqui na casa 5, conforme está na tabulatura aí. Olha como vai ficar. Bem, voltamos agora para o Fá sustenido menor com sétima. Novamente com a pestana formada, é só eu manter a pestaninha aqui com o dedo 1 e trazer o meu dedo 3 e 4 aqui para formar esse acorde, tá bom? Nessa primeira parte aqui eu faço o dedilhado sem o dedo 4 para evidenciar a sétima aqui do acorde. Depois eu coloco o dedo 4 para dar uma mudada no dedilhado aqui, mas fique a critério da forma que você achar melhor. Olha aí como ficou esse Fá sustenido menor com sétima. Agora entramos aqui novamente no Sol maior com sétima. Aconselho novamente você fazer esse acorde com o dedo 2 aqui, casa 3, para trabalhar bem com as melodias aqui embaixo, tá bom, pessoal? Aqui, como é uma passagem rápida, eu não acrescentei dedilhado, mas se você quiser acrescentar dedilhado, fique à vontade. Depois a gente tem uma melodia aqui na casa 5 também. Olha aí como que ficou. Novamente entrando aqui no Mi menor com sétima. Olha aí, não preciso formar acorde nenhum, é uma passagem rápida de melodia. Quando tem melodia rápida assim, é muito difícil você adicionar uma nota de dedilhado no meio. Então, olha aí, corda solta aqui, tranquilão, e dedo 2 aqui fazendo a parte da melodia. Depois o dedo 4 vem aqui para fazer a melodia na casa 5, tá bom? Olha aí como vai ficar. Novamente o acorde C menor com sétima, aqui não precisamos fazer a pestana, tá? Porque não tem nota de dedilhado. Eu aconselho você a fazer esse C menor com sétima com o dedo 1 aqui, e o dedo 2, 3 e 4 pegando aqui as casas de baixo, tá? Porque aí você consegue trabalhar da 2 para 0 aqui, só soltando o dedo 4, tá? E depois, na hora que você vai pegar a casa 5, você desmancha o acorde aqui e vem aqui pegar a casa 5. Como não tem nota de dedilhado aqui da melodia, da harmonia, não vai ter problema. É só você manter o baixo aqui, não solte o baixo, tá bom? Bem, agora a gente vai entrar no F sustenido menor com sétima, e da mesma forma que você fez esse C menor com sétima assim, é só subir o dedo aqui, o dedo 1 para a corda 6, e manter aqui o dedo 2, 3 e 4 para acrescentar o dedilhado aí conforme está na tablatura, tá? E depois deixar o dedo livre 4 para trabalhar com a melodia na casa 2 aqui embaixo, beleza? Olha como que ficou. Agora a gente vai entrar no sol maior com sétima de novo, tá? Mesma formação, dedo 2 aqui, corda 6, casa 3, e o dedo 1 aqui livre para trabalhar com a melodia, e o dedo 4 aqui pegando a casa 5. Olha aí como que ficou. Bem, agora a gente tem o acorde de menor com sétima, eu não preciso formar ele aqui de novo, tá? Vou deixar o meu dedo livre, o dedo 1 para trabalhar com a melodia na casa 2, e o dedo 4 para trabalhar com a melodia na casa 5. Veja aqui essa passagem rápida de melodia, e lembra que eu falei, sempre que tem melodia rápida, é complicado você adicionar nota de dedilhado, tá bom? Bem, o cima maior com sétima de novo, formado daquela forma que eu mencionei, né? Dedo 1 aqui, casa 2, deixando o dedo 2, 3 e 4 aqui para trabalhar com a harmonia, se você quiser colocar, e a melodia com o dedo 4 na ponta aqui, tirando aqui o dedo 2 para a corda solta, e depois desmanchando o acorde, mas não o baixo, e vindo com o dedo 4 aqui na casa 5. Olha aí como que ficou. Depois a gente vai entrar aqui no Fá, sustentando menor com sétima de novo, mesma coisa, formação daquela forma, dedo 1 aqui, casa 2, deixando o dedo 2, 3 e 4 aqui, né? Veja que aqui eu já adicionei uma nota da harmonia, né? Um dedilhado, então, é importante que você já deixe esse acorde formado, tá? Dessa forma, e a gente vai trabalhar com o dedo 4 de novo aqui nas melodias, para pegar a casa 2 e 3 e 2 de novo, tá bom, pessoal? Depois a gente finaliza aqui, fechando com o dedilhado, e depois no final aqui a gente finaliza com um sol maior com sétima, dessa forma, pegando até a notinha si aqui. Bem, pessoal, então esta foi a aula de hoje. Então, você é um arranjo bem simplificado, por mais que seja um arranjo simplificado, se você já for um músico mais avançado, você pode aproveitar a harmonia e melodia dessa música, enriquecer ele ainda mais com dedilhados, hit percursivo, aí fica a critério de vocês, isso vai depender muito de músico para músico, e do nível de cada um, beleza? Se você quiser fazer o download dessa tab, o link está na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse formato de conteúdo, se você gostou desse novo formato aqui, comente abaixo do vídeo aí, que eu vou trazer mais vídeos assim para vocês, tá bom? E se não for inscrito ainda, se inscreva no canal para ajudar, o canal aqui deu joinha, já compartilha, manda esse vídeo para amigos seus que gostam de música também, para que o canal continue crescendo, e eu continue postando vídeos aqui para vocês. Fique com Deus aí, bons estudos, e até a próxima aula!